Bom dia, só fazer um... Bom dia! Desculpem o atraso, mas hoje eu estava com uma equipe aí, nós estamos fazendo um trabalho de contenção às enchentes e hoje eu estava agora há pouco com um engenheiro visitando ainda alguns pontos de enchentes que nós temos na vida e eles estão programando uns mutirões, né? No outro sábado a prefeitura fez um mutirão aqui já para dar uma limpada na vila, conscientizando os moradores, que tem muitos moradores que deixam entulho, então foi feito um mutirão aí com a Secretaria de Obras, então hoje eu estava informando alguns pontos de alagamento, então acabei chegando um pouco atrasado. Então essa questão da concessionária, semana passada, eu e um outro vereador daqui da região, o Marquinhos Verlese, que atende ali o Jardim Paraná, a região mais lá de Badaberry, nós fizemos uma reunião lá em São Paulo, nós já estivemos duas vezes lá, né? Até porque a gente sabe que esse projeto vai acontecer e não depende da Câmara Municipal, não depende de vereadores, então a gente até está evitando fazer politicagem em cima disso, porque é uma coisa que independente da gente já estava programada. O que a gente está fazendo é indo lá para que eles saibam que a vila não está solta, né? Que dá para fazer alguns paisagismos, pedindo algumas mudanças no projeto com relação à iluminação, ciclovia, então a gente está fazendo mais esse direcionamento. Então fomos muito bem atendidos lá pelo doutor Rui Poleto, que sempre nos atende muito bem, nós estivemos lá e ele... Ele já esteve aqui, ele já esteve aqui, esteve naquela audiência, então com relação à concessionária agora eu estou muito tranquilo, vão nos atender, nós fizemos, eu e esse vereador, nós fizemos também um ofício para a Prefeitura, porque as empresas que vão fazer aqui as obras, elas têm que recolher um imposto e se alguma coisa, que não lembra agora a sigla, mas eles recolhem aqui para o município. Então nós estamos pedindo que uma parte desse imposto que vai ser recolhido com essa obra, que seja usada aqui na Vila Liberdade e aqui na nossa região. Então nós fizemos esse ofício pedindo já, pedindo que a Prefeita nos ajude nisso, porque é um imposto oriundo da obra que está acontecendo aqui na nossa região, nada mais justo do que a Prefeitura nos ajudar aqui, em alguns equipamentos, em iluminação, pontos de ônibus na BR também foi um pedido que nós fizemos, então a gente está acompanhando muito bem. Eu já conversei também, já tinha conversado com o Nelson, que tem uma senhora ali que a casa dela não saiu nesse primeiro momento, o Nelson já tem endereço, tudo, e que ela precisava sair, porque ela tem uma alergia e agora com o começo das obras, ela vai realmente passar mal o tempo inteiro, é uma jovem que mora ali, vai passar mal o tempo inteiro, então já pedi para o Nelson, que já tinha passado os dados da senhora, para que ele visse a possibilidade também dar esse aluguel que foi dado e negociar com a concessionária e essa casa fosse usada justamente pela Coapá para atender mais próximo, porque isso é uma demanda muito antiga. Eu tenho falado, até quando a UPS foi fazer aquela ação deles, eu estava lá na reunião, eu falei que eu não tenho interesse em segregar, em separar a Vila Liberdade, a Vila Zumbi, mas é importante a gente saber que aqui existe a Vila Liberdade com as suas particularidades, então lá no passado se criou a ideia de que a Vila Zumbi é importante, a Vila Zumbi é violenta, a Vila Zumbi é isso e aquilo, então tudo que se pensa, pensa sempre na Vila Zumbi, com todo respeito pessoal da Vila Zumbi, mas é que é importante a gente sensibilizar o pessoal, vai montar uma sede da UPS, Vila Zumbi e Vila Liberdade, então que se monte uma sede lá e uma sede aqui, já que atende os dois bairros, vai montar uma ação com a Vila Zumbi e Vila Liberdade, é importante que também possa começar daqui, senão a Vila Liberdade tem que sempre participar de tudo que acontece lá na Vila Zumbi, e vocês sabem que eles não vão, tem que atravessar a BR lá em cima no CRAS, pessoal não vão, vai ter uma ação de cidadania, tem que atravessar a BR, ou quem vai de carro tem que ir lá enquanto a trincheira não fica própria, então isso é uma bandeira que eu peguei, porque nós temos que realmente entender que a Vila Zumbi é tão importante quanto a Vila Liberdade e vice-versa, então já tinha conversado com o Nelson, passei o endereço, ele já está ciente, ligou na minha frente para a concessionária e eles já estão negociando, então eu acredito aí que quando começar... Sim, tenho falado, tenho falado muito bem atendido pela Vera, a cada 15, 20 dias eu estou lá, o pessoal já está achando que eu sou funcionária com a APA, mas é porque é uma coisa que realmente a gente tem que estar a par, porque senão o pessoal vai nos perguntando, nos perguntando e a gente sem informação, estamos ampliando o nosso escritório, que é aqui, agora nós estamos, daqui a mais uns 20 dias nós vamos mudar para onde era a unidade de saúde ali, estamos negociando com o proprietário, para ter uma área maior e nós vamos dividir para ter alguns atendimentos diferenciados ali. Eu queria só lembrar uma coisa que normalmente não é valorizada, até porque a média de idade aqui ainda não é a do idoso, as calçadas, então o problema de acessibilidade, calçada, isso para a criança e para a pessoa idosa é muito importante. O que ocorre em Curitiba, que é a capital do estado, é a gente ser obrigado a andar na rua por falta de calçadas. É um absurdo, o pessoal coloca essa questão de uma maneira secundária, quando na realidade é fundamental, assim como os pontos de parada de ônibus. serem algo decente, até para estimular as pessoas a usarem o transporte coletivo. Essa é a minha área. Obrigado, Cascais. Eu queria avançar na pauta. O novo item diz respeito ao novo CMEI que você acenou na última reunião, vereador, que estaria sendo aprovado. O novo item diz respeito ao novo CMEI que você acenou na pauta do CMEI que você acenou na pauta do CMEI. O novo item diz respeito ao novo CMEI que você acenou na pauta do CMEI. O novo item diz respeito ao novo CMEI.